Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Os salmos dessa semana que irei compartilhar com vocês se encontram no número 138, versículo 4. Salmos de número 138, versículo 4, que diz o seguinte Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, terminando no verso 5 E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Uma coisa muito óbvia é colocado nesse Salmos de Davi. A ação de graça para com Deus, a fidelidade do Deus para com seus servos Davi. Aqui no verso 2, nós vemos a sua palavra que é como uma verdade E essa verdade é expressa na glória de Deus Na glória de Deus que se manifestou nas Sagradas Escrituras Mas hoje eu não venho aqui para falar disso Eu venho aqui para falar que o cristianismo de hoje O cristianismo moderno, o cristianismo gospel Está tirando o Cristo do centro do louvor Do centro das ações Do centro dos estudos Do centro das almas E do centro das famílias Cultos adorando homens Louvores voltados somente para a bênção de homens Se formos olharmos Para os puritanos da igreja Os pais da igreja Calvino, Lutero, John Wesley, Spurgeon E outros grandes reformadores que tivemos O culto era somente para Deus A palavra era voltada para a honra e glória do Senhor Por quê? Porque no verso 2 aqui do Salmo 138 Fala pela sua verdade A sua verdade que engrandece a tua palavra Acima de todo nome No verso 4 Todos os reis da terra te louvarão ao Senhor Quando ouvirem as palavras da tua boca E cantarão os caminhos do Senhor Pois grande é a glória do Senhor Todas as palavras que saem da boca do Senhor O que veio pelo dedo do Senhor Através dos seus servos Durante os milênios da igreja do Senhor Estão em nossas vidas hoje E são a verdade A verdade transmitida Através de Jesus Cristo na cruz O maior sinal da verdade Que possamos analisar hoje Mas que possamos analisar O que estamos oferecendo para o Senhor Se o culto é para nós sermos abençoados Ou o culto é para cultuar a Deus Na Bíblia O culto é feito para cultuar a Deus Para engrandecer a Deus O Rei dos Reis E a sua glória O tamanho dela A majestade que ela carrega No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Já é a maior fonte de bênção A salvação que nós temos hoje A vida e a liberdade do pecado A liberdade da lei Que temos hoje Já é a maior fonte de bênção Então que venha uma exortação Em nosso coração hoje Para voltarmos Ao verdadeiro Evangelho Para voltarmos Às Sagradas Escrituras E deixarmos Cristo Tomar o centro Não só das pregações Não só dos louvores Não só dos vídeos Não só das manifestações E não só da nossa vida Mas de toda a vida da igreja De toda a vida do corpo de Cristo Porque sempre foi o lugar de Cristo centro O centro é o lugar de Cristo E não o lugar do homem O homem é falho e pecador Cristo não Cristo é amoroso e redentor Que Deus abençoe a todos E possamos refletir profundamente Nessas palavras Palavras simples Mas profundas Que nos expressam A maravilhosa graça Que foi entregue por nós Através de Jesus Cristo Que você possa ter uma boa E ótima semana Nos caminhos do Senhor E que Ele possa dirigir Todos os seus passos Para toda a sua vida Em nome de Jesus Um abraço E que ele possa ter uma boa